Olha, atenção porque a partir de hoje um novo trecho de revitalização da avenida Carlos Gomes entra no cronograma de obras em Cascavel. Veja aí, o trânsito da rua Cuiabá na altura da rua Alexandre de Gusmão está com circulação em meia pista. O fechamento parcial da via se deve aos trabalhos no sistema de drenagem das obras que integram a revitalização da Carlos Gomes. A SESOP, que é a Secretaria de Obras Públicas, orienta os motoristas para que busquem rotas alternativas sempre que possível. Alunos da Rede Municipal de Ensino de Cascavel já estão em férias, hein? Mas enquanto a comunidade escolar faz seu merecido descanso, como ficará a segurança pública? Nesse ano, o prejuízo do furto de fios já ultrapassou 70 mil reais só na área da educação. O bandido circula tranquilamente pela escola. São 7 horas da manhã de um domingo, dia 5 de novembro. Ele carrega os fios de cobre dentro de sacos de lixo. À noite, naquele mesmo dia, o bandido volta e furta mais uma quantidade de fios. A vítima, neste caso, foi toda a comunidade escolar da Escola Municipal Ita Sampaio, em Cascavel. A unidade ficou 17 dias sem energia elétrica. Segundo a Secretaria de Educação, só neste ano, 7 unidades foram alvo dos ladrões. O prejuízo material pelo furto de cobre passa dos 70 mil reais. O CMEI Miriam Ana, no Cascavel Velho, foi furtado duas vezes. A gente guarda todos os equipamentos que a gente sabe que fica em lugar que não é seguro. E, principalmente, os tintores também a gente guarda tudo. A gente tem o monitoramento, alarme, câmeras, né, que a gente também tem o acesso. E os meninos da Guarda Municipal, eles fazem rondas pelo CMEI. Eles têm a chave, têm acesso a entrar aqui no CMEI durante a noite. Então, são esses os que a gente pode fazer, né, para estar agora monitorando nessas férias. As aulas na rede municipal retornam no dia 5 de fevereiro. Até lá, a segurança das escolas e dos CMEIs dependem de monitoramento. É, o cuidado tem que ser com os órgãos de segurança. Cito aí, no caso, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. E a própria sociedade, que é o maior fiscal, realmente, dos prédios públicos. Vendo qualquer movimentação, qualquer atitude suspeita, ligar para a polícia imediatamente. E temos também as câmaras de segurança de monitoramento, que é acompanhado pela Guarda Municipal. Conforme dados da Guarda Municipal, das 121 escolas e CMEIs de Cascavel, apenas 10 não possuem câmeras. Mas a tecnologia parece não assustar os bandidos. Nós temos o monitoramento em 110 das 120 escolas, né, por câmera, por um alarme. E o botão, que nós chamamos de botão de pânico, em que precisa de alguém acioná-lo. Então, nessas escolas, a princípio, nós estaremos utilizando essa ferramenta, e além das próprias rondas que nós fazemos nesses locais. E se, eventualmente, uma ou outra demanda houver necessidade, por óbvio, nós colocaremos, realocaremos um guarda físico lá nesse local. Qual que é a maior dificuldade hoje para evitar furtos de fios, secretário? Porque a gente tem exemplos de escolas e CMEIs que têm câmera, têm botão do pânico, mas mesmo assim acontece. Então, essas situações, o ideal é que não houvesse isso, né? O ideal é que todas essas ferramentas correspondessem. Mas nós temos várias situações que, infelizmente, isso ainda acontece. Nós tivemos, recentemente, uma demanda em que o indivíduo que estava furtando é um técnico, é um especialista nisso. Ele sabe qual fio deve cortar, qual fio que não dá choque. Então, eventualmente, o serviço público não está preparado para esse tipo de situação. O Conselho de Segurança também cobra mais investigação sobre os casos de furtos de fios. Nós temos que pensar que tudo o que eles furtam, eles têm que vender e alguém tem que comprar. Então, clamamos novamente à Polícia Civil que intensifique novamente aquela operação junto aos ferros velhos, a esse pessoal que compra. Porque se não tiver o comprador, dificilmente vai existir o furto. E é recurso de todos, né? Porque é um recurso que é público. A maioria das coisas são com recurso público. É o dinheiro de todos, né? Obrigado.